Olá está no ar o CMC TV em destaque deste 6 de junho na próxima hora acompanhe conosco um pouco da programação da CMC TV a televisão do Correio da Manhã Canadá que está disponível pelo canal 893 da Bell Five. Entre os assuntos de hoje, Canadá em destaque no ranking das melhores cidades do mundo. Joe Martinelli da Liuna recebe prêmio da Câmara de Comércio Italiana e no CMC TV Talent with John Santos vamos conhecer o talento de Jennifer Martins. Isso e muito mais para ver logo após um breve intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. A nossa performance faz a diferença. E também é oferecido pela Liuna Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am and always will be, Liuna. Há mais de 40 anos que a Ferma Food Product importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma. E as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Ferma Food, para si e para a sua família. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada, sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui em residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O Jornal Português de Maior Circulação no Canadá. Smiles From Here To Here apresenta o primeiro aparelho auditivo do mundo 100% personalizado, invisível, digital e totalmente programável. A SoundLens com voz IQ foi concebido com as mais avançadas tecnologias auditivas e tem um sofisticado sistema de redução de ruído. Podemos ajudá-lo a si ou alguém da sua família a ouvir melhor. Ligue para nós hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. Começamos o programa de hoje a destacar o que os canadianos têm muito orgulho em dizer. Estão aqui algumas das melhores cidades do mundo, com excelente equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. São quatro cidades, numa lista de 20 em diversos países. Oroa, Vancouver, Calgary e Toronto. Equilibrar a vida pessoal com a vida profissional nem sempre é fácil, especialmente em tempos de pandemia. Mas algumas cidades no Canadá têm feito um bom trabalho na gestão dessas duas atividades. Oroa, Vancouver, Calgary e Toronto estão no top 50 das melhores cidades do mundo por apresentarem um bom equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Os dados são de acordo com o índice Work-Life Balance de 2021, recentemente divulgado pela Kisi, uma empresa de biotecnologia com sede nos Estados Unidos. A capital do Canadá foi a melhor cotada em todo o país, tendo ficado em sexto lugar. De seguida, a cidade de Vancouver, que ficou em oitavo lugar, Calgary em décimo terceiro e Toronto em décimo quarto lugar. Todas as quatro cidades ficaram dentro dos 20 primeiros lugares da lista de 50 cidades. As classificações tiveram em conta vários fatores, incluindo o teletrabalho, dias de férias, condições de vida na cidade, apoio económico para lidar com a pandemia e acesso a cuidados de saúde mental. De acordo com especialistas em saúde e bem-estar, as classificações são reflexo da cultura de trabalho do país e das medidas tomadas para promover o ambiente de trabalho saudável. No caso do Canadá, muitos empregadores fornecem programas gratuitos de apoio à saúde mental. Com a pandemia, houve um impulso das autoridades canadienas em apoiar o bem-estar financeiro dos cidadãos com a ajuda de subsídios. De acordo com a Kisi, o Canadá ficou em sexto lugar no apoio económico aos trabalhadores afetados pela pandemia. No entanto, os especialistas dizem que o teletrabalho veio confundir e misturar, de alguma forma, a vida profissional e a pessoal. Segundo eles, há formas de contornar essa situação. Os cidadãos devem sempre trazer variedade para o cotidiano, procurar divertirem-se com regularidade, fazerem atividades criativas e evitar pensar em trabalho fora do horário laboral. Os três primeiros lugares do ranking são cidades europeias. Em primeiro lugar, ficou Helsínquia, na Finlândia. Em segundo lugar, a cidade de Oslo, na Noruega. E em terceiro lugar, ficou Zurique, na Suíça. O adeus ao presidente do Centro Cultural Português de Mississauga. Tony de Souza foi sepultado na passada segunda-feira, 31 de maio. A cerimônia, com acesso limitado de pessoas, pode ser acompanhada pela internet. Um momento de homenagens a um líder que marcou profundamente a comunidade luso-canadiana por sua vontade e esforço em manter vivas as raízes portuguesas nas famílias que escolheram morar no Canadá. A 26 de maio de 2021, partiu Tony de Souza. Tinha 63 anos. Tony de Souza nasceu na Lourinhã, em Portugal. E pouco depois, como gostava de dizer, emigrou para a cidade grande de Torres Vedras. A família decidiu mudar-se para o Canadá. E chegou muito jovem a Toronto, em abril de 1970. Desde sempre, Tony privilegiou os valores da família. Era tudo para ele. E por isso, também fez dos valores da família a prioridade no Centro Cultural Português de Mississauga. Durante os seis anos como presidente. Aí ocupou um lugar especial no coração do grupo de jovens, com apoios e incentivos para o futuro. Um adeus tímido presencialmente, mas com grande adesão virtual. Respeitando as restrições da pandemia, a cerimónia fúnebre do Presidente do Centro Cultural Português de Mississauga, António de Souza, realizou-se apenas para convidados e familiares. Meus irmãos e minhas irmãs, O enterro foi realizado no cemitério de Glen Oaks, em Oakville. Música Música Falamos agora de investimentos no setor dos transportes públicos. na cidade de Brampton. Teresa Santos esteve recentemente à conversa com o vereador luso-canadiano, Martim Medeiros, sobre o assunto. Vamos ver. Martim Medeiros, seja muito bem-vindo ao Correio da Manhã Canadá. É um prazer tê-lo novamente de volta ao canal. São quase 10 milhões de dólares, 9,9 milhões de dólares para ser concreta em investimentos para melhorar a rede de transportes públicos em Brampton. Conte-nos um pouco sobre este projeto, nesta fase, e como é que esse dinheiro vai ser aplicado. Sim, é um dos projetos muito importantes para a área de transportes, portanto, se nós consideramos que a cidade de Brampton é a maior cidade do Canadá, mas entre os primeiros 10 grandes cidades do país estamos a crescer mais, portanto, e a nossa população está a expender e temos uma população de um dos mais jovens do Canadá, por isso são ingredientes que fazem parte de um grupo de pessoas que procurem transporte público e o facto que faz parte do nosso planeamento era criar mais densidade, criar mais espaço urbano e o transporte é essencial, portanto, este investimento vai nos dar para parte da tecnologia em termos de orientar o sistema, em termos de direcionar e aproveitar as melhores, digamos, rotas, as melhores, digamos, a maneira que devíamos servir o público, portanto, vai dar uma informação que é chamamente importante para nós podermos servir os residentes do Brampton de uma forma mais eficaz e mais efetiva. Obviamente, eu gostava de, em primeiro lugar, conhecer que nós estamos durante o mês de Portugal e vamos ter o dia 10 de junho em breve, e nós sabemos que vamos celebrar o Portugalidade e um dos aspectos que eu tenho tido muito orgulho em, a maneira principalmente dos portugueses em que em Brampton têm ajudado uns aos outros e eu sei que há portugueses em toda a volta, seja em qualquer parte do Ontário, em todo o lado, dos ursos andantes que estão a ajudar os seus vizinhos, estão a ajudar as pessoas que mais necessitam e, portanto, eu agradeço profundamente da minha pessoa e gostava de fazer aquele apelo outra vez, é que cada um toma a vacina, cada um toma a sua responsabilidade e leva os seus familiares, se eles não sabem o que fazer, seja pessoas de terceira idade ou sejam as crianças, porque para lembrar que as pessoas da 12 por cima agora podem tomar as vacinas, portanto, é importante, se alguém tem dúvidas sobre a eficácia das vacinas e eu espero que todas as pessoas levem as suas vacinas como eu já tomei uma e eu espero que em breve tomar a segunda. Daqui a pouco, o Joe Mantinelli da Liuna recebe prêmio da Câmara de Comércio Italiana e o segmento Saúde e Bem-Estar de hoje. A Lota CiaFood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Danda Street West, no 1455. SDA Building Services. Proteção sanitária proactiva de agentes infecciosos ultrasecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Conosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolório. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Deseja poder ouvir as vozes dos seus familiares, amigos, enfim toda a gente? Há tanto para partilhar com amigos e família, para partilhar na vida. Em apenas um dia pode novamente ouvir os seus amigos e familiares. Venha visitar-me no número 888 da College Street. Ligue para nós hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. Estamos de regresso e destacamos agora que o Vice-Presidente Internacional da LIUNA, União Internacional dos Trabalhadores da América do Norte e gestor regional do Canadá Central e Oriental, Joe Mantinelli, recebeu o Prêmio de Construção da Comunidade 2021, atribuído pela Câmara de Comércio Italiana. Uma homenagem pelo compromisso e dedicação em construir e fortalecer as comunidades. A União Internacional dos Trabalhadores da América do Norte ou apenas Sindicato dos Trabalhadores viu o Vice-Presidente Joseph Mantinelli receber o Prémio de Construção da Comunidade 2021, o galardão atribuído pela Câmara de Comércio Italiana de Ontário. Em nome de mais de 140 mil membros da União Internacional dos Trabalhadores da América do Norte, parabenizamos o Vice-Presidente Internacional e gestor regional do Canadá Central e Oriental, Joseph Mantinelli, pela prestigiosa e merecida homenagem da Câmara do Comércio Italiana de Ontário. Sob a liderança tenaz e determinada de Joseph, ele continua a ampliar as oportunidades para todos enquanto constrói e fortalece comunidades em todo o país. Ele é um construtor da Comunidade Líder e Advogado, escreveu a Câmara de Comércio Italiana de Ontário. Joseph Mantinelli diz, e passo a citar, é uma honra receber o Prémio de Construção da Comunidade 2021, esta noite, da Câmara de Comércio Italiana. Filho orgulhoso de imigrantes italianos, dedico esta homenagem a todos os que, antes de nós, vieram ao Canadá e pavimentaram a fundação do nosso país, como os meus pais, especificamente o meu progenitor, que dedicou o seu trabalho de vida em prol dos direitos trabalhistas, direitos humanos e direitos dos trabalhadores. Partilho esta grande honra com mais de 140 mil membros, altamente qualificados da União Internacional dos Trabalhadores da América do Norte, que continuam a construir e a fortalecer comunidades em todo o país. Parabéns a todos os contemplados, e um agradecimento especial à Câmara de Comércio Italiana de Ontário, patrocinadores e também participantes. Este é um grande honra para mim, ter o alimento de construção comunitária da Câmara de Comércio Italiana. Eu não tenho certeza de que eu mereço este honra, mas eu estou honrado, especialmente no 60º aniversário da Câmara. A Câmara de Comércio Italiana de Ontário é uma organização empresarial sem fins lucrativos e o principal objetivo é o de promover o desenvolvimento de negócios nas empresas canadianas e italianas. Hora do segmento Saúde e Bem-Estar de hoje. Informações sempre importantes, com o especialista em aparelhos auditivos e próteses dentárias, Carlos Valente. Saiba hoje como proteger os ouvidos. Olá, o meu nome é Carlos Valente, de Saúde e Bem-Estar. Vou dizer um ditado que vocês já ouviram muitas vezes. É melhor prevenir do que remediar. Cá estamos outra vez. Só o que é que eu quero dizer com isto? É sempre melhor tratar de um assunto antes de haver problemas, não é? E o que eu quero dizer mais, o meu foco desta conversa, é a pessoa proteger os ouvidos. Felizmente, ou infelizmente, a nossa gente, os portugueses, aqui no Canadá estão cá há muitos anos e somos pessoas que trabalhamos muito, trabalhamos muitas horas e trabalhamos em sítios, muitas vezes, em sítios brulhantes, em sítios de barulho. Em fábricas, na construção, com ceras, com máquinas. Só isto é o nosso ambiente de muitos portugueses. Só o que é que é importante? Muitas vezes temos visto a pessoa que trabalha na construção. Tem as botas de ferro, o steel toe, tem roupas mais pesadas, fire retardant até, tem o capacete, o hard hat, tem os óculos, os safety glasses e muitas vezes não se vê os tampões ou, como eu gosto de dizer, os tampões feitos à medida para tapar o ouvido bem, para a pessoa continuar a poder ouvir. Uma boa opção e a outra é aqueles grandes que usam para tapar os ouvidos. Ok. Só, porquê que a nossa sociedade até hoje não temos assim tão... O pensamento não é tanto em barulhos, mas nos últimos dez anos os barulhos na cidade têm aumentado imenso. Havia um tempo que os aviões não podiam passar por cima das nossas casas entre uma da manhã até às seis da manhã agora. É constantemente os aviões a passar, barulhos lá fora, a construção e tal e tal. Só, o mais importante é saber que os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos tios, os nossos amigos, quando vão a trabalhar é uma coisa tão simples de fazer, é tapar os ouvidos, proteger os ouvidos dos barulhos. Porque o que é que vai acontecer? Vai perder a audição. Natural. Mas não é só a audição pode ser resolvida assim facilmente com aumentar os sons. É com os aparelhos de ouvir, já sabemos isto, mas a complicação é que os barulhos atacam a parte do nervo que temos no nosso cérebro que apanham os sons agudos. Ok? São sons agudos. Os sons agudos são as letras, o S, o T, o K, o S, estes sons agudos. Se a pessoa não ouvir estes sons, porque aquela parte do nervo está fraca, por causa dos barulhos que teve durante a vida em sítios de barulho, não vai entender o que estão a dizer. Às vezes a pessoa diz, olha, corta-me esse 2x4 com 67 inchas. E a pessoa, o que é que eu disse? 76? 76? Porque tem dificuldade em ouvir o S, em distinguir o que a pessoa está a dizer. Só o aparelho vai ajudar, vai ajudar a aumentar os sons agudos, mas nunca vai ser como a nossa audição natural. Por exemplo, nós, quando aleijamos o nervo das costas, acabou. Cadeira de rodas para o resto da vida. Felizmente, no nosso ouvido, no fundo do ouvido, na cóclea, que é a terceira parte do nosso ouvido, temos 10 mil nervos, 10 mil de cada lado. E alguns são para apanhar os sons fundos, alguns médios os sons agudos. Voltando à conversa dos barulhos, estes nervos acompanham os sons agudos, a letra S, o T, o Q, é importante preservar estes. É bom, é importante preservar todos, mas estes é que sofrem primeiro. Só, é protegir os ouvidos. É uma coisa tão simples. Ou aqueles grandes que ponham-se em cima, ou aqueles feitos em borracha à medida. E isto é para incluir, não me queria esquecer de dizer, vocês, os seus netos ou crianças que estão a ouvir, ou mesmo os adultos que estão a usar os escutadores com fortes, o volume, às vezes eu consegue só ouvir ao lado a música tocar. Tem que pôr mais baixo, mas se quiserem ouvir a música mais perfeita, manda fazer o molde à medida. Quando o molde está feito à medida, tapa o ouvido completamente e o som fica lá dentro. Não é preciso ser tão forte para ouvir forte. E neste caso vai preservar, vai ajudar a preservar a audição. Bom, na conclusão é melhor prevenir do que remediar. Só quando puderem usam os protetores. Se não tiverem, manda fazer. Se não puderem mandar fazer, usa aqueles de esponja, mas tem que usar alguma coisa para proteger os seus ouvidos. Protegem os seus ouvidos. A nossa audição é preciosa. Até à próxima. Vamos agora até a ilha de São Miguel com o PDL TV Magazine. Hoje é a vez de conhecer melhor a freguesia de jinetes. O programa oferecido pela Câmara Municipal de Ponta Delgada vai para o ar a partir das 21 horas na CMC TV todos os domingos. vamos à freguesia de jinetes com a guia Filipe Martins. É uma freguesia bastante extensa, das mais extensas de Ponta Delgada. Estamos a falar de 1.217 hectares. A sua população com cerca de 1.200 habitantes estende-se assim pela área de jinetes, aqui uma zona costeira bastante bonita e com muito para apresentar. Gaspar Furtuoso quando nos fala nos seus relatos dos jinetes diz-nos que esta freguesia, esta zona da ilha é assim chamada porque temos o Pico dos Jinetes, uma zona que apresenta como uma cela de um cavalo parecendo assim esta zona assim como os jinetes que ali também diziam que eram criados os jinetes, eram como pequenos cavalos mas bem proporcionados. Se na mundo tem morna e morna acho de decote tanto morna bom tá merecer essa beleza tá trazendo inspiração para ver em instantes uma entrevista sobre um evento musical virtual que está a ser organizado pelo Luso Cantuna e o segmento A Esperança não saia daí! Oxler Fish Market o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado com peixe fresco todos os dias temos para si e para a sua família a melhor qualidade nós conhecemos a origem dos nossos produtos irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso venha ver por si mesmo o Oxler Fish Market no 16 da Oxler Street em Toronto na Dandas e Dupont CMC TV o canal do Correio da Manhã aqui no Canadá programação canadiana em português para você ficar bem informado sobre as notícias da sua região arte, bem-estar e utilidade pública num canal ao serviço da comunidade programas em direto de Portugal e um jornal canadiano diário que fala a sua língua informação e entretenimento 24 horas por dia na sua televisão adquira já Our Bakery com uma ampla seleção de pães, bolos e doces Our Bakery é o destino certo para quem procura sabor e variedade tradição e qualidade fazem parte da nossa identidade venha provar as nossas refeições diárias ou encomende o seu serviço de catering connosco e não se esqueça do nosso café que é sempre fresco e delicioso Our Bakery encontra-se em duas localidades visite o nosso website para mais informações Our Bakery Está cansado das queixas da sua mulher porque você ressona? Está cansado de estar preso a uma máquina ou apenas sempre exausto? Agora já não precisa de estar preso à máquina toda a noite Há uma solução confortável que garante resultados Podemos ajudá-lo a ter uma noite de sono mais tranquila e uma esposa mais feliz Liga para marcar uma consulta e um teste feito em sua casa Quarta parte do nosso programa e vamos já ouvir a mensagem de hoje do pastor Rui Nunes no segmento A Esperança O tema é O Poder do Amor Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center Olá e bem-vindo ao programa A Esperança Certo dia alguém chegou perto de Jesus e perguntou Mestre qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu pensamento Este é o primeiro e grande mandamento E o segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Jesus Jesus ensinou-nos que estes dois mandamentos o amor a Deus mas também o amor ao próximo são a base da qual depende tudo o resto podemos então dizer com confiança que tudo se resume ao amor como estão os seus níveis de amor? Se alguém lhe perguntar qual é o seu alvo número 1 na vida o que responderia? Muitos respondem coisas como sucesso ou riquezas conforto fama o ser respeitado a diversão a busca de uma vida saudável enfim há respostas para todos os gostos a nossa resposta reflete o valor dominante na nossa vida e todas as pessoas têm um valor dominante na vida isto é aquilo que inconscientemente fundamenta as nossas decisões se o valor dominante na vida de alguém é divertir-se quando tiver que escolher entre dois eventos irá escolher o que mais o irá divertir se o valor dominante na vida é o conforto tenderá a escolher o que lhe for mais confortável se é riquezas vive focado apenas no trabalho e nos negócios se é segurança escolhe sempre o caminho menos arriscado se é a busca de uma vida saudável constantemente avalia o que come o que bebe faz desporto cuida do corpo e cuida também da sua saúde permita-me dizer-lhe que se nesta lista nos faltarem estes dois aspectos na vida o amor a Deus e o amor ao próximo até poderemos ser muito ricos por fora ou até muito saudáveis fisicamente mas seremos muito pobres por dentro pois faltar-nos há aquilo que deve ser a base dos nossos valores o amor com tudo o que advém dele o amor a Deus acima de todas as coisas como uma prioridade na nossa vida um amor a ele com todas as nossas forças com toda a nossa dedicação e sabe o que acontece quando conhecemos e crescemos neste amor e relacionamento brota em nós um amor pela vida dos outros aprendemos a amar e a vida é a escola do amor amar é a lição número um que Deus espera que aprendamos o apóstolo João dizia na carta que escreveu amados amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor nisto se manifestou o amor de Deus para connosco que Deus enviou o seu filho unigénito ao mundo para que por ele vivamos nisto está o amor não em que nós tínhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho para perdão dos nossos pecados amados se Deus assim nos amou também nós devemos amar uns aos outros tudo se resume então ao amor aprender a amar a Deus e aos outros deve ser o nosso alvo mais elevado a nossa primeira prioridade a nossa maior aspiração o valor dominante na nossa vida num mundo caído de relacionamentos frustrados quebrados danificados o poder do amor continua a ser a resposta e a esperança que o mundo e todos nós mais precisamos que Deus abençoe a sua vida eu chamo-me Rui Nunes e este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto já sabe esperamos por si este programa foi oferecido por Igreja Nova de Alegria e Europa Convention Center no próximo dia 12 de junho o Luso Cantuna vai promover um festival virtual com um nome bem sugestivo Fítica em Casa será uma oportunidade segura para se divertir e conhecer melhor o talento dos jovens músicos luso-canadianos a jornalista Tereza Santos tem mais pormenores Mestra Catarina da Oliveira Gomes seja muito bem-vinda ao Correio da Manhã Canadá e obrigada por estar aqui conosco para a conversa Conte-nos primeiro um pouco como é que surgiu esta ideia de se criar uma tuna académica na GTA sei que a vereadora Ana Bailão foi uma das fundadoras do projeto não é verdade? Sim, foi foi a Ana Bailão com outros jovens lusófonos lusotrescendentes cá em Toronto e que eram alunos da Universidade de Toronto e foram desafiados pela 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 uma tuna de São Miguel dos Açores a tuna académica da Universidade dos Açores essa tuna veio cá veio para para a Universidade de Toronto e batizou esta nova tuna lusocantuna ou seja lusocanadiana o Festival Internacional de Tunas no Canadá é um evento tradicional da lusocantuna e que volta este ano numa versão digital já no próximo dia 12 de junho se não estou em erro falamos um pouco dessa tradição desse evento e também forma como ele foi adaptado para o digital e o que é que se pode esperar este ano normalmente o FITCA o nosso festival é um evento em que nós convidamos tunas pelo mundo fora e especialmente tunas portuguesas para para mostrar à comunidade a parte da tradição a grande parte da tradição que é ter festivais de tunas com música e saltos e coreografia e convívio e decidimos que para agora queríamos fazer um evento virtual que podia ser um festival de tunas virtual para podermos continuar aquela tradição através da internet e o que é interessante é que como é virtual nós podemos convidar mais tunas do que o costume para participar que é interessante temos sete tunas convidadas como é um um evento virtual até as atuações vão ser diferentes vão incluir coisas que não são possíveis ao vivo mas eu não vou eu vou deixar isso como surpresa mas é é uma coisa que vão gostar que eu tenho a certeza que vão gostar vamos a mais um intervalo e temos mais música a seguir com o CMC TV Talent with John Santos veja só o que vai ver daqui a pouco não vai querer perder acreditamos que uma imagem vale mil palavras e também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade deixamos que seja você o juiz liga-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga ou visite theolivatorsystems.com O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui em residentes o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982 desde farinheiras a linguiças os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade Nada sabe tão bem como os enchidos Borges Borges o símbolo da qualidade É Borges É bom Proprietários e construtores confiam em Censo Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível Tijolos Pedra Blocos de cimento Cimento Pedra natural Drywall e isolamento Crie uma atmosfera relaxante Permacon O maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros Censo Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho O CMC TV Talent de hoje tem como convidada mais uma luso-canadiana Jennifer Martins bem que tentou não seguir a carreira musical mas o dom falou mais alto e o diploma de arquitetura ficou esquecido hora veja este segmento é oferecido por Natalie Vieira Mortgage Agent Dominion Lending I'm Natalie Vieira Mortgage Agent with Dominion Lending Centers I advise people on their mortgage options I compare mortgage rates from various lenders and I work for you not the bank I offer personalized transparent and a full spectrum unbiased service I'm Natalie Vieira Mortgage Agent hello my friends thank you again and again for tuning in week after week this is CMC TV Talent with John Santos the show designed to showcase great talent every week today we're going to meet a singer songwriter born in Toronto and raised in São Miguel Portugal now she's back in Toronto although she's a successful architect her passion is singing she studied music and was a finalist in season 14 of the Longer McQuaid singing contest music is what made her move back to Canada she's recording and shooting videos with our great producer Anthony Wright my friends this is Jennifer Martins hey Jennifer hi John how are you I'm good I'm really good tell me something where did you study music I studied music in the conservatory of music in Portugal very nice one thing that I read in your bio that's kind of interesting is that you were born in Toronto you moved to Portugal with your parents and now you're back in Toronto why? so I always wanted to become a musician or a singer and music was always present in my life and I was involved in other arts but I never felt complete and I always felt there was something missing and I was postponing my dream so I quit my job and decided to move somewhere else that I will have more chances and pursuing a music career as a singer so here I am did you sing in Portugal? I did I had two bands one was more serious we did weddings we did big public events small ones but everything came to an end when I moved to Lisbon to study architecture so you studied architecture in Lisbon yes I did cool how did you think of my hometown? it's really beautiful you are doing something quite different now you're writing recording with our great 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 producer Anthony Brandt how is that going? it's been great and it's amazing how much we can learn about music industry like recording singing in music itself with a producer and for me recording has become therapy therapy yeah Dr. Anthony Wright he's a therapist now so that's really cool to say how about singing a song for us? let's do it one of those songs that you worked with Anthony what are you going to say? so I'm going to be singing Don't Tease Me it's a song about letting go and saying enough to those people that like to come around and play with our feelings and who wrote that? I wrote it and Anthony co-wrote it with me yeah very nice ladies and gentlemen this is Don't Tease Me by Jennifer Martins do you care if I'm alone this crowded street seems so cold and I'm thinking about what's been done but untold no matter if every reflection is you all the roads lead me to you no matter if it's hard to let go we've been through this before if you're not going to stay don't tease me don't tease me and despite the things I may say don't tease me don't tease me do you care if I'm not alone I know you'll be standing at my door don't you wait for me baby I'm not coming home no matter if every reflection is you all the roads lead me to you no matter if it's hard to let go we've been through this before if you're not going to stay don't tease me don't tease me and despite the things I may say don't tease me don't tease me regardless of the feelings within your kisses and the touch of your skin it's too late now I moved on unlike you I know what I want oh yeah if you're not going to stay don't tease me don't tease me and despite the things I may say don't tease me no if you're not going to stay don't tease me don't tease me and despite the things I may say don't tease me don't tease me don't tease me wow Jennifer what a great song that was that was just great great voice too thank you you sing you sing in Portuguese do you? yes I do I do so I'm going to challenge you how would you like to sing something in Portuguese acapella ok may I sing Dulce Pont oh you sing whatever you want no problem ok here goes a little bit mas não condeno esta paixão essa mágoa das palavras que a guitarra vai gemendo também eu não eu não pedirei perdão quando gozar o pecado e voltar a dar de mim wow that was great you know what that was just great next time that you come to the show you're going to sing a whole song in Portuguese ok have you been watching the show? yes I've been so I guess you know what's coming up next rapid fire rapid fire you ready for rapid fire? yes I am let's go you sure? yes ok ready one two alright coffee or tea? tea what bug is the most about your husband? he never listens your favourite word? love favourite taste? lemon artist you would love to sing with? Celine Dion cats or dogs? dogs wine or water? water taxi or phone call? phone call rain or snow? snow snow why do you like snow? it's so beautiful it's amazing I don't know if it's just I come from a place that it's so raining so I love snow I prefer rain I hate the cold not I hate I don't like the cold now Jennifer if somebody wants to follow you what is the social media that you would like them to know? Instagram so I'm on Instagram as thejennifermertins or thesingingcontest.com and Jennifer's all over the place there anything else you'd like to tell our audiences? yes I would like to to say to thank my family and especially my husband for supporting me and everybody else involved in this new life experience and you John for having me here oh my pleasure our pleasure you can come back anytime thank you very much we're closing the show as usual with a video would you like to describe that video please? yes so this song it's called love story it's a love song and it's about the meaning of what has to be or what it's meant to be will be thank you for coming and again you're always welcome here at the studios thank you very much thank you for tuning in stay safe and see you next week to meet another great talent if you want to join the singing contest season 16 please sign up at the singing contest dot com and remember it's free ladies and gentlemen this is love story by Jennifer Martins stay safe bye bye you were mine from the start so I don't care if I broke a heart I'm not the one to blame I hope you feel the same she played you made you believe we were not meant to be and I keep trying to put this behind me but I still want to know why did you let me go our love is magnetic the chemistry is fantastic nothing feels better than your skin on mine not you you did me wrong I tried to move on my life pushed me back to your arms she learned love has to be hurt and what comes around goes around now she's trying to put this behind her but she still wants to know why did you let her go our story is chaotic erotic 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 but logic every little bit of it is wild who is loving him now who is loving him now who is loving him now or give my heart give my heart body and soul the one you can't let go who is loving him now 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 Não é você. Este segmento foi oferecido por Nathalie Vieira, Mortgage Agent. I'm Nathalie Vieira, Mortgage Agent with Dominion Lending Centers. I advise people on their mortgage options. I compare mortgage rates from various lenders and I work for you, not the bank. I offer personalized, transparent and a full-spectrum, unbiased service. I'm Nathalie Vieira, Mortgage Agent. Valeu a pena a mudança para a música, não? Antes de nos despedir, como a próxima quinta-feira, 10 de junho, é o Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas, deixo-vos agora com algumas mensagens para assinalar a data. Mais uma vez, a pandemia está a impedir as tradicionais celebrações na comunidade luso-canadiana. Mas ainda assim, não podemos deixar este dia tão especial passar em branco. Em nome da Federação de Empresários Luso-Canadianos, desejamos aos nossos membros e à comunidade um feliz Dia de Portugal. Mais uma vez, não nos podemos juntar para o celebrar, mas espero que em breve assim possamos fazer. Feliz Dia de Portugal e Feliz Mês de Portugal. E esperamos poder celebrar novamente esta data juntos em 2022. Um abraço, bem-ajam e Viva Portugal! Tem sido um ano difícil, fazendo a nossa parte, em breve voltamos ao normal. Obrigada ao Correio da Manhã pelo convite. Feliz Dia de Portugal para todos! É na língua de Camões que me expresso a todos vocês, para vos desejar um feliz Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Para todos os portugueses espalhados pelo mundo, eu envio o meu grito de esperança no Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Para que haja paz, pão em todas as mesas. Este dia é o dia da Portugalidade. É o dia em que todos nós nos orgulhamos de ser portugueses. É o dia em que nós nos orgulhamos da língua que falamos. Como dizia Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. Não nos podemos esquecer de que somos portugueses e devemos comemorar a nossa Portugalidade. Feliz Dia de Portugal! Feliz Dia de Portugal! I encourage all Canadians to celebrate Portuguese culture, music and food. And I'm looking forward to joining you in person for the festivities next year. Let us commemorate the achievements of the beautiful country of Portugal where so many Ontarians call home. On behalf of the Premier of Ontario, Doug Ford, and from my family to yours. Happy Portugal Day! Feliz Dia de Portugal! ться Jardim para todos vocês bem. Quero desejar a todos vocês feliz mês de Portugal. I'm looking forward to celebrating with all of you soon and I'm proud to represent the largest Portuguese-speaking community in the entire country. Be safe, stay healthy and happy Portugal Month. I want to thank all the Portuguese leaders, clubs, associations and the media, not only my writing of Davenport but also across the country who have tirelessly promoted the Portuguese culture, language and community. Happy Portugal Heritage Month. Viva Portugal and Viva Canada. Portugal Day is an opportunity for the Portuguese community to come together and celebrate their heritage with all of Canada. It is an opportunity to share, learn and appreciate the Portuguese culture and the contribution of the Portuguese community in Brampton South and across Canada. On behalf of myself and the Ontario Liberal Party, I wish everyone celebrating a very happy Portugal Day. I look forward to joining all the festivities in person next year. Every day, Portuguese Canadians enrich our communities with vibrant traditions, culture and language and stay active in over 150 Portuguese cultural clubs across the country. And even though we need to be a part, we can all find new ways to celebrate our diversity. My friends, I hope you have a wonderful Portuguese Heritage Month. Feliz mês da cultura portuguesa. Olá a toda a gente, Eldar Pereira a desejar-vos um dia de Portugal muito feliz com o tema de Luís de Camões e Zeca Afonso. Chama-se Verdes Campos. Verdes são os campos da cor do limão Assim são os olhos do meu coração Campo que te estendes em uma ardura bela Ovelhas que dela, vosso paz que entendes E ervas vos mantens que traz o verão É isso aí, feliz dia de Portugal a todos. O CEMIC-TV em destaque de hoje termina aqui Sempre com a nota de que para ter acesso à programação da CEMIC-TV só é preciso ligar para os números que estão no ecrã ou visitar o website da Belfive e assim adicionar o canal 893 Acompanhe nossos conteúdos também nas nossas redes sociais sempre atualizadas. Obrigada pela companhia e continuação de um ótimo domingo. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services e também foi oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council Eu sou um artista, eu só comecei meu treinamento e eu sou Leona 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 E eu sou Leona